Vou contar a minha história de amor Podes crer que esse fato aconteceu Perdi a mão da menina, mas o velho não me deu Resolvi fute com ela e a menina obedeceu Antes de cantar o galo, joguei ela no cavalo Saí sem dizer adeus O pai da moça arranjou uma quadrilha De boiadeiro e capanga bem armado Mas não quero tiroteio A moça está do seu lado Eu quero que pegue a unha e me trazei amarrado É assim que a gente ensina esses ladrões de menina Surros de laço dobrado Eu viajava com a moça na garupa Os capangas me agarraram de repente Eu sem nenhum canivete Lá na unha sou salente Eu vi na mão da menina Eu vi na mão da menina Um parabelo relucente Todos correram de medo Quando a moça puxava o dedo Eu chupo saia quente Mas o velho apego para a justiça Com muito jeito Com muito jeito a polícia me prendeu Só pra me ver na prisão Dinheiro velho Dinheiro velho Eu não tinha advogado A menina defendeu O amor foi mais valente Menina, se eu chupo quente Aquele dia me valer Música Música